Ô Zabutina! Ô chefe, bom? Quantos clientes você atendeu hoje, homem? Um cliente! O quê? Quanto? Um cliente! Só um cliente, Zabutina? Mas tu é muito ruim vendedor, hein? Quanto vendeu, pelo menos? 150 mil! Ah, você é o melhor vendedor que tem aqui na cidade, meu amigo! O que foi que tu tanto vendeu, homem? Ah, eu vendi um azor pra ele! Aí ele não tinha linha, vendia linha, vendia chumbada, vendia um molinete pra ele também, muito bom! Vendi o kit de pesco completo, roupa, barraca pra ele acampar no beiro do rio! Ah, ele ia pescar no rio, não tinha barco, vendia o barco pra ele, vendia o motor, vendia a carretinha! Aí ele não tinha como carregar tudo isso! Aí eu vendi pra ele também a caminhoneta velha que o senhor tava vendendo lá no estacionamento! Vendi pra ele! Aí ele foi todo feliz lá pescar! E tu vendeu tudo isso por causa de um azol? Não, ele não veio comprar um azol, não! Ele veio aqui pedir informação onde que tinha uma farmácia, por modo de ele comprar um absorvente pra mulher dele! Aí eu falei pra ele, já que o seu fim de semana tá perdido, que tal uma pescaria?